É só ligar o computador O ciberespaço está à tua espera A autostrada está acionada É avançar, faz o favor Não é sonho, não é não senhor Está aqui tudo ao teu dispor Está o real e a fantasia Nesta autostrada não escapa na terra Podes entrar em qualquer lugar O ciberespaço é viajar Vais poder correr, até mais não Estás no espaço da informação Voar e girar da autostrada O ciberespaço não custa nada Podes entrar em qualquer lugar O ciberespaço é viajar Não há como trabalhar com todo o vagar